Música Os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram a mensagem de veto parcial enviada pelo Governo do Estado ao projeto de lei que cria regras para definição de municípios de interesse turístico do Estado. De acordo com o relator, o texto cria responsabilidades e despesas para Santa Catarina. O projeto, na sua essência, ele ficou aprovado, apenas essa criação de responsabilidade de órgãos e de avaliação que o Governo vai fazer, o próprio Governo então fará o encaminhamento de decreto, de projeto nesse sentido. Ainda durante a reunião ordinária da CCJ, os parlamentares aprovaram proposta que institui o Banco de Materiais de Construção em Santa Catarina. A ideia é armazenar e redistribuir materiais que sobram em construções do Estado, que muitas vezes podem ser desperdiçados. Música